Após as chuvas dos últimos dias, a água do rio Mandu subiu, virou motivo de preocupação para alguns moradores e de diversão para outros. Durante o final de semana, enquanto a água subia e tomava conta de algumas ruas de três bairros de Pouso Alegre, jovens se aventuravam nas águas do rio Mandu e davam saltos da ponte da avenida que corta o bairro São Geraldo em direção ao rio. Mas o que muitos não esperavam é que a brincadeira acabasse em tragédia. Na noite de ontem, o corpo de bombeiros de Pouso Alegre foi acionado por populares e receberam informação de que um homem havia desaparecido após saltar da ponte que corta a avenida Dique 2, no rio Mandu. Só tem informação de quem estava com ele na hora. Quando o bombeiro chegou no local, já não havia ninguém mais. Então, até então, ele é conhecido pelo apelido tal de baiano. A gente não sabe mais informações referentes à idade, né? E nem se mora na região. E como vocês estão fazendo esse acompanhamento desde ontem, estão vendo que o nível do rio aumentou, né? A gente orienta também esse tipo de brincadeira, as pessoas se dar ponte, parar de pular. Porque nessas encostas de rio, muitos troncos podem soltar, né? Então, nessas brincadeiras, o cara pode pular, além de bater a cabeça num tronco de madeira. Ou até mesmo no fundo, onde tem muitas pedras, né? Então, essa a gente dá orientação para a população evitar esse tipo de brincadeira na beirada do rio, né? As buscas pelo corpo do jovem desaparecido tiveram no início da manhã de hoje. Os bombeiros contam com um barco a motor para navegar as águas do rio Mandu e localizar o corpo. Nossas buscas, nós começamos hoje por 7 horas da manhã. E provavelmente a gente deve ficar no local mais ou menos uns 3, 4 dias, né? Até mesmo a gente ter informação de parentesco, né? De poder realmente confirmar se houve o afogamento. Enquanto isso, não tiver as informações, nós vamos permanecer no local. Com as cheias dos cios que cortam a cidade, é comum ver alguns moradores se aventurando nos cios e nos pontos de alagamento para poderem se divertir. Mas o corpo de bombeiros faz um alerta para os riscos dessas brincadeiras. As pessoas têm que olhar as orientações que antes da inundação, muita gente já conheceu o local, né? Então nesse local tem galhadas, tem troncos, tem buracos, tem pedra. Então existe brincadeira que as pessoas tentam fazer, não só na TIC, quanto nas perimetrais, né? Onde há esses rios, evitar o máximo possível de pular. Pode até entrar para nadar, divertir, qualquer coisa, mas evita pular, porque um local desse, como ninguém conhece, chega e pode pular e vem até aparecendo o local, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.